O meu amado está à porta a bater Ouço sua voz e esqueci do seu falar É muitíssimo sua vida É nesse amor que eu careço Eu vi sua mão pela presa das minhas portas Me destinava niva e aloé O meu amado tem um nome excelente Ele é Jesus de Nazaré Os tímidos, os tímidos não herdarão o reino de Deus Graças a mim, seu coração e sua boca Não tenha vergonha das coisas de Deus O meu amado está à porta a bater Ouço sua voz e estremezo O seu falar é muitíssimo suave É nesse amor que eu careço Eu vi sua mão pela presa das minhas portas Que destinava niva e aloé O meu amado tem um nome excelente Ele é Jesus de Nazaré 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 Ele é Jesus de Nazaré